A história dessa companhia cobrou mais de 20 milhões, tá bom, é muito dinheiro e quando nós pegamos o nosso dinheiro nós vamos gastar aqui no comércio, nós vamos comprar um avião, comprar um apartamento na ilha, nós vamos viajar e viajar pela ilha, tá entendendo? Vamos gastar aqui no comércio e nós vamos denunciar também o ministério do comércio, aí o secretário, secretário, gente vem, veja a nossa mensagem a presença, para que vocês vejam os servidores, alô, montoneda, secretário também, né, do governo, vamos levar a mensagem aí para o Bruno Silva e nós teremos que pedir a resposta do ratinho, O ratinho no FUDEP, cadê o recurso? Cadê o recurso? O salário de 20 milhões de educação, nós estamos com o benefício de um ano, nós não queremos nada do perfeito, não, é só ganhar o que é nós, é a do carão de 1,9%